Música Hey pessoal, eu sou o Renan e eu estou aqui no manual do Minecraft para ensinar a vocês a como construir esse bloco que é o bloco de magma que é bem bacana e quem joga o Minecraft atualizado já sabe que a gente pode encontrar ele no Nether, beleza? E vamos lá aprender a como construir ele, é assim que construir ele é super simples, nós vamos precisar apenas de creme de magma e lembrando que o creme de magma você faz como? Você usa o pó do blazer, beleza? E você usa também a gosma de slime juntando os dois aqui, olha só, não tem nem ordem aqui direito, é só soltar aqui, os dois vão resultar num creme de magma, beleza? E quando você tiver o creme de magma que é o item principal, agora sim vocês vão ver como é que faz, vocês organizam ele dessa maneira vocês precisam ocupar apenas quatro espaços, olha só, isso aqui vai resultar num bloco de magma e vamos aqui repetir, olha só, eu posso colocar ele aqui nessa posição que ele vai resultar aqui um bloco, tá vendo? Eu posso colocar ele em outra posição aqui, tá vendo? O que importa é deixar ele juntos assim dessa maneira fazendo isso você vai ter o que? Vai ter o bloco de magma que cara, você pode usar como iluminação pode usar como defesa aqui, só que queima os mobs, beleza? E é isso aí pessoal, você pode usar aí de acordo com a sua criatividade Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, deixa aquele like e inscreva-se no canal para receber as nossas atualizações Ah, e claro, não esquece de conferir os vídeos anteriores do canal e da série manual do Minecraft e claro, também os vídeos de construção que eu aposto que vocês vão curtir Não esquece de conferir esses vídeos aí, beleza? Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!